E chegou aqui também pelo Brasil o lote M de 2024, depois do lote L, os dois lotes chegaram juntos aqui no Brasil. Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre a abertura da caixa do lote L, um dos melhores desse ano, dá uma olhadinha aqui na sua sugestão de vídeo que você vai saber de tudo. E os meus amigos da loja Universo Hot Wheels receberam essas caixas e você pode comprá-las agora, os carros que vêm nessas caixas. Dá uma olhadinha no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai poder comprar todos os carros que você está vendo aqui e do lote L também. Como, por exemplo, esse ônibus de dois andares aí, o Trouble Decker, que ele tem essa homenagem aí à fábrica da Hot Wheels lá na Malásia. Também tem esse Cadillac Project GTP Hypercar. Ele está aparecendo pela primeira vez assim em azul nesse lote, ele já tinha aparecido nesse ano em preto, ele estreou nesse ano, essa segunda cor dele e o que mais? A gente tem também essa Vespa 90SS Super Sprint de 1966, essa é uma moto clássica que também estreou nesse ano, essa segunda cor dela para esse ano. E muita gente curtiu, porque é uma Vespa, é uma moto bem clássica e realmente ficou bem legal, apesar de ficar bem fora da escala 1 para 64. Tem esse Fórmula E-Gen 3, que assim como o ônibus do Trouble Decker, ele apareceu primeiro lá no lote L e ele repete aqui no lote M. Isso acontece em todos os lotes, afinal de contas, sempre tem aí uma repetição de alguns modelos de um lote para o outro, que facilita aí que as pessoas encontrem mais seus modelos favoritos. Esse não, o Hirohata Mercury, ele está aparecendo pela primeira vez com essa cor nesse lote, no lote M. É outro carro que estreou em 2024 e essa ideia já é a segunda cor dele, ele vai ser um super atirante em 2025 também, vai ficar bem legal. Tem essa 94 Audi Avanti RS 2, também é um carro que apareceu primeiro lá no lote L e agora está aparecendo no lote M também. Uma bela perua da Audi e ele sempre tem deixado uma decoração bem sóbria nesses carros para não ficar aquele carnaval todo. O Five Alarm também apareceu primeiro lá no lote L e está repetindo aqui, a gente já falou dele, ele tem essa escada móvel aí que você consegue levantar, né? Então é bem legal para as crianças, mas é um modelo que no passado tinha três eixos e mudaram para dois eixos, não ficou tão legal assim. O Pagani Utopia, ele é um dos carros que, é um dos grandes destaques desse ano. Olha só como ele é bem feito, ele capricharam bastante nesse carro, ele estilou no lote L, ele está de volta no lote M. E é uma boa dica para você ter um desse na sua coleção. Essa picape é a 91 GMC Cyclone, também ela já estreou alguns anos atrás, essa é a primeira vez que ela está aparecendo em 2024 e está estreando no lote M. E vem com essa decoração aí, bem característica dos anos 90. Tem também essa outra picape, a Toyota Tacoma, também já tinha aparecido antes no lote L, ela está voltando agora no lote M, então é uma oportunidade para alguém pegar essa picape. Nem todo mundo curte ela, porque tem um problema aí que o teto dela é muito rebaixado, então algumas pessoas torcem o nariz por isso. Esse Jaguar, ele também já tinha aparecido antes no lote L, ele está de volta no lote M e também não é uma novidade, é um carro que já apareceu outras vezes, em outros anos, e ele só tem aparecido ultimamente com novas decorações e novas cores. Essa daí é a primeira decoração desse ano e ele apareceu lá no lote L. Esse Dodge Charger, ele também já teve uma outra cor, uma outra paleta de cor no começo do ano e ele está voltando agora, ele já apareceu primeiro no lote L e está aparecendo no lote M, também com essa diferença, essa nova paleta de cores aí. Esse sim também é um grande destaque para esse ano, o 67 Lotus Type 49, é um novo modelo, ele é de metal na base e metal no corpo, belo modelo, uma grande homenagem aos carros de Fórmula 1, Hot Wheels entrando de cabeça no mundo da Fórmula 1 em 2025, fica aí que você vai ver muita coisa legal ainda para 2025. Tem também esse Batman e Robin Batmobile, é um carro que estreou, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, eu já não lembro mais, acho que é o ano passado. E ele está de volta aí com esse azul escuro, eles sempre fazem isso com os batmóveis. Esse daí é um dos dois carros licenciados que estão aparecendo pela primeira vez, são inéditos, e estão aparecendo pela primeira vez em 2024, e estão aparecendo pela primeira vez no lote M. Esse daí é o Toyota GR86 Cup, carro bem popular lá na Ásia, e tem essa decoração de corrida. O Bunkar também, ele já apareceu no lote L, é um daqueles carros mais infantis, que você pode colocar um boneco ali dentro desse canhão aí, ou do Lego ou do Megablox, que você dá um peteleco nele e sai voando, também uma boa diversão para criançada. O Flipping Fast, ele é um spinner, e ele foi feito pensando justamente nos autistas, e ele tem decorações diferentes em cima e embaixo. Então isso significa que você pode usar o carro tanto para cima ou para baixo, é bem legal essa ideia deles. Esse Pontiac Firebird Trans Am, ele foi o Super T-Hunt do lote L, não essa versão aqui, essa daqui é a versão comum dele, ele está repetindo a versão comum no lote M, né? A versão Super T-Hunt só ficou lá no lote L, essa daí é uma versão que está repetindo no lote M, bem legal. Duny Deri é um carro que faz um tempo que não aparecia na linha básica, ele é um carro licenciado, né? Não é um carro que existe no mundo real, está aparecendo pela primeira vez no lote M, e claro, é um carro que mais agrada a criançada. O Dodge Viper RT10, ele estreou no ano passado em vermelho, com esse novo molde, que ficou muito melhor do que o anterior, do que o molde antigo da Hot Wheels, e ele já está voltando em 2024 com essa nova cor em amarelo, que também é uma cor bem clássica desse carro. Tem essa 92 BMW M3, com essa cor aí não é tão chamativa assim, eles deixaram aí de lado os detalhes, tanto na frente quanto atrás, faz uma pena, porque é um belo carro, ele começou a vida dele numa série Premium, e ele tem aparecido mais na linha básica agora. O Terra Tractyl também é um carro que apareceu lá no lote L, ele está voltando no lote M com essa cor, né? Porque é um carro que estreou esse ano em preto, e essa daí é a segunda cor dele desse ano, então não é nenhuma novidade esse carro. Esse Hot Wheels High, como se fosse um ônibus escolar, né? Só que é um ônibus moderno, e todo tunadão aí, ele está aparecendo pela primeira vez nessas decorações e nessas cores no lote M, mas é o modelo mais antigo. Bom, esse daí é o tirante desse lote, tá? Ford Transit Connect, você repara ali que na parte traseira dele, ele tem, parece uma florzinha ali, tem justamente o logo dos tirantes por ali. Então, esse daqui é o tirante desse lote. Bom, o Deora 2, que é um modelo muito procurado no lote L, ele está de volta no lote M, e isso é uma ótima notícia, porque, assim, talvez falte menos, né? Mais gente consiga encontrar esse carro que tanta gente quer, né? Porque ele é um carro dos Acceleracers. Esse Chevy, ele está aparecendo pela primeira vez aí no lote M com essa decoração, ele já tinha saído antes, se eu não me engano, né? Com essa mesma decoração, só que com outras cores, e é uma ideia bem legal, né? Da série Art Cars, porque ele tem aí como se fosse um caça-palavras. Então, eu achei uma boa ideia com esse carro. Também tem esse Mazda RX-7, que ele também apareceu lá no lote L pela primeira vez, assim, preto, e ele está voltando no lote M, ele já tinha aparecido nesse ano em branco, são as cores da polícia japonesa, e, na minha opinião, ficou bem legal esse carro. O Piranha Terror, também um carro mais dedicado à criançada, né? Um carro bichinho, e não é muito a praia dos colecionadores, mas a gente sabe, né, que a Mattel usa o Hot Wheels para fazer brinquedos. Então, nem tudo aí é uma coisa que agrada os adultos. Essa Ford Performance Super Van 4, ela estreou nesse ano, e é essa segunda cor dela, e, na minha opinião, ela está bem melhor, assim, em azul. Achei que ficou muito pelado, em branco, que foi a primeira versão dela, agora em azul ficou bem mais interessante. O Deora 3, ele faz par na série Dan Now com o Deora 2. Ambos estão com a decoração do TQ, da equipe TQ do Accelerators, né, desse desenho que passava no começo da década de 2000 na televisão. Então, bem legal que eles fizeram esse carro. O 73 Honda Civic Custom não é novidade, ele já tinha aparecido, tanto na minha básica anteriormente, e apareceu agora numa série Premium, na série Car Culture, e ele reaparece aí agora com uma nova decoração, novas cores para esse carro. Se eu não me engano, é a segunda cor para esse carro desse ano. Esse Ravenger é a estreia dele, né, é um carro não licenciado, que, claro, ele tem aí um monte de ideias vindas de carros da Mopar, por exemplo, né, dos Dodges, dos Chryslers, e não ficou ruim não, tá? Ficou até um carro bem interessante aí, feito pelo pessoal da Mattel. E também tem esse Mercury, 49 Drac Mercury, ele é da série Rolling Metal, isso significa que os carros, eles têm, eles são feitos no zamaki, que é o metal, né, não levam tinta e tem somente os adesivos. Fica um acabamento muito legal, fica muito bonito, e com certeza muita gente vai querer um desses na sua coleção. Bom, eu vou aproveitar que ele tá virando aí a caixa para ver o conteúdo do que tem aí, do resto que tem, para te pedir para você se inscrever aqui nesse canal, também deixar sua curtida por aqui, deixar seu comentário, fala se esse daqui é um lote legal ou não, também mostre esse vídeo para os seus amigos e se torne membro do canal do T-Hunted. E aqui embaixo também tem um link lá para o blog do T-Hunted, onde você vai ver a listagem de todos os lotes da linha básica desde 2010, informação pra caramba, para você ficar sempre antenado com o que tá acontecendo. Bom, mas vamos ver o que ele tem aí desse lado, e a gente já começa com esse Mustang Funny Car, que ele já tinha aparecido também lá no Lat-L, ele tá de volta aí no Lat-M, ele mais um carro da série Art Car. No passado ele tinha essa parte de cima que abria, afinal de contas ele não é um dragster, mas infelizmente não tem mais isso nesse carro. Essa Volkswagen ID.Bus, ela tinha aparecido primeiro no Lat-L e voltou no Lat-M, muito legal essa Kombi elétrica da Volkswagen, ele tinha estreado em 2023 em amarelo e branco, e agora ele volta em laranja e branco. Não sei te dizer qual que ficou mais legal, mas esse é um carro bem legal. Tem também esse Corvette Stingray, ele tá de volta, né, ele já tinha aparecido em uma outra cor nesse ano, ele tá de volta, esse carro que ele tem a base dele de metal, e o corpo de plástico. Muita gente não curte essa configuração, mas ele é assim porque lá no passado ele foi um carro mais de brinquedo da Hot Wheels. Você também tem esse Rapid Pulse, uma ambulância aí mais rápida, mais criada pelo pessoal dos designers da Mattel, né, ele não existe no mundo real, ele é mais apropriado aí pra pistas e brinquedos da Hot Wheels. Tem também esse 96 Nissan 180SX Type-X, esse daqui é o Super T-Hunt desse lote. Não, esse daqui não, esse daqui é a versão comum dele, que você vai encontrar bastante, mas você tem também uma versão Super T-Hunt dele. Vai ser um pouco difícil de descobrir que é um Super T-Hunt, porque ele tem o logo dos T-Hunt lá na placa, né, na placa traseira. E se você não sabe o que é um Super T-Hunt, o que é um T-Hunt, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima pra você saber bem mais sobre esse assunto. Mas essa daqui é a versão comum dele, você vai encontrar várias delícias pelas lojas, e eu torço pra que você encontre também o Super T-Hunt desse carro. Tem mais um ônibus aí, que é o Surfing School Bus, não é um modelo novo, é um modelo que já existe há bastante tempo, já saiu em várias decorações, inclusive ele tinha mais metal aí na composição dele, e ele tá de volta aí com essas novas decorações pro lote M, não tinha parecido assim até então. Você tem essa 22 Ford Maverick Custom, que é um carro que estreou lá no Lat-L, bem legal esse carro, é um carro que a gente tem aqui no Brasil, é um carro que faz sucesso nos Estados Unidos, e claro, essa daqui é a versão mais Hot Wheels desse carro. Tem esse novo modelo, que é o Sushi Tuner, mais um carro comida da Hot Wheels, esse daí tá estreando agora no Lat-M, não tinha aparecido em nenhum lugar, e é claro que é um carro sushi, que é um tipo de carro que a criançada adora. Esse Max Steel é um carro não licenciado, é um Hot Rod não licenciado da Hot Wheels, e ele é bem legal, ele é bem inspirado em carros que corriam aí na década de 40, 50 pelas praias da Califórnia, então ficou bem legal esse carro. Tem também essa picape aí da Hot Wheels, a Limited Grip, ela tinha aparecido lá no Lat-L, voltando agora também no Lat-M, é um carro, é uma picape que estreou não faz muito tempo na Hot Wheels, mas ela tem várias inspirações em picapes reais, e ficou bem legal também. Tem também esse Dodge Dart, que é a segunda cor dele desse ano, essa segunda cor tá aparecendo aí no Lat-M, não tinha aparecido até então, e é um carro aí que já usaram essa decoração antes, da equipe dos Run Chargers, que era uma equipe lá da própria Chrysler, ficou bem legal essa decoração. A 23RAM 1500, ela é uma versão diferente da Run Rebel, que foi lançada anos atrás, essa daí é uma outra cor pra esse carro, ele já tinha aparecido em outras cores, e ela tá aí de volta agora em azul no Lat-M. A Bugatti Chiron, ela tá de volta, ou Chiron, como você queira falar, ele é um carro que estreou anos atrás, em algumas outras cores, já passaram com outras cores, essa primeira vez que ele tá aparecendo nessa cor, na linha básica, e justamente no Lat-M. Esse daí é um modelo inédito pra esse lote, ele não tinha aparecido até então, ele é uma versão Tuned do Nissan Skyline, justamente do primeiro carro aí do Cato, que é o dono da Liberty Walk, então é uma homenagem pra ele também. Essa moto aí é do Cato Desert X, ela apareceu lá no Lat-L, ela tá de volta com as rodas aí cheias de lama, como se fosse uma moto aí que acabou de sair de uma corrida, é uma moto licenciada, muita gente gosta desse tipo de coisa, e claro, ela tem uma escala diferente aí das miniaturas 1 para 64 da Hot Wheels. Essa F-150 Lightning, ela tá de volta, ela tá aí com uma decoração, na verdade é uma homenagem a um dos designers, uma das pessoas da equipe lá, de designers da Hot Wheels, e ela tá de volta, uma picape bem popular aí, tanto nos Estados Unidos, como a que ficou popular no Velozes e Folhosos, bem legal essa picape. Esse Quick Byte, é um carro que eles sempre usam como um caminhão, um food truck, e ele sempre tá presente na linha básica, essa daí versão de 2024, tá aparecendo pela primeira vez no lote M, mas não é, é um modelo bem antigo, inclusive da Hot Wheels. Esse Ford GT Mark IV, ele é da série Dan Annal, e é interessante que o par dele não tem as mesmas cores e decorações desse carro, então, bem esquisito isso, mas de qualquer forma, esse belo modelo da Hot Wheels, ele tá de volta no lote M. Essa picape, a Chevy Silverado, ela faz par também na série Dan Annal, com o Super T-Hunt do lote Q, que é uma 83 Chevy Silverado. Essa picape aí, ela já apareceu antes no lote L, e ela tá de volta no lote M, e ficou muito bem com essa decoração. Bom, esses daí foram todos os carros do lote M, de 2024, não é um lote tão legal quanto o lote L, por exemplo, também não é um lote tão legal quanto o lote P, mas é um lote aí que tem alguns carros que podem interessar muita gente, e tem também, ele traz várias oportunidades aí, pra pessoas que não conseguiram seus carros no lote L, que repetem agora no lote M. Bom, se você quiser algum desses carros, tem lá na loja Universo Hot Wheels, dá uma olhadinha no link que tem aqui embaixo, e tem vídeos novos aqui, todos os dias, às 7 da noite. Não perca nenhum, pra você ficar sempre antenado, com o que tá acontecendo nesse hobby. A gente se vê por lá então, valeu! do Wolfez com o que você quer. Se você for, tem tudo que tá acontecendo no livro. O que é isso?